Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dou Pode até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amo Você pode provar milho de beijos Mas sei que você vai lembrando de alguém Mas sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No venço triste de paixão Em cada sonho de verão Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dou Mas ninguém vai te dar o que eu te dou Você pode provar milho de beijos Aí sei que você vai lembrando de alguém Eu sei que você vai lembrar de alguém Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração No toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saúde vai chamar meu nome Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Onde você vai ver? Você vai ver